oi eu sou o sábado e você está em mais um você sabe fazer o especial de hoje é pudim de pó mas vamos combinar o seguinte não precisa ficar tímido nem com vergonha pode entrar porque a cozinha é sua mas uma coisa te digo se prepare-se para se divertir porque a nossa viagem começa agora e aí você sabe fazer para essa receita nós vamos precisar de um liquidificador de no mínimo 3 litros o meu é 3 litros você pode até fazer o menor mas eu não aconselho porque vai ficar muito cheio e pode derramar aqui uma forma retangular uma forma retangular a gente fazer o pó em maria essa minha é a número 2 e uma forma de bolo com buraco no meio essa não tem a numeração mas eu vou passar medidas para você para você não fazer a nossa forma retangular ela tem 36 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura e a altura dela 6 centímetros de altura combinado com essas medidas você não faz errado e a nossa forma redonda de bolo ela tem 23 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura porque a forma redonda a gente vai ter que usar essa forma redonda dentro da forma retangular para cozinhar o pudim e banho-maria esse é o segredo então sem mais papo vamos para a nossa receita e eu tenho só tenho que te agradecer que bom que você está aqui porque a gente vai se divertir bastante então para essa receita você vai precisar de 3 pães ameicidos 1 litro de leite 4 ovos 1 vidro de leite de coco 200 ml 1 lata de creme de leite 1 lata de leite condensado 1 copo americano de açúcar 2 colheres de sopa de maisena 2 colheres de sopa de leite em pó 1 colher de sopa de margarina 1 colher de chá de café em pó solúvel e uma pitada de sal a primeira coisa a se fazer para fazer um pudim é você preparar a calda a calda que vai embaixo para depois você fazer o pudim propriamente de você vai colocar um copo americano de açúcar e meio copo americano de água isso é para fazer a nossa causa para começar a nossa receita nós vamos pegar os três pães amanhecidas e vamos picar ele já direto dentro do liquidificador esse leite é para molhar o pão a gente molhar o pão só para ajudar o liquidificador a bater senão ele não consegue bater nesse intervalo vai dar tempo certinho para mim pegar a nossa forma retangular e encher de água pela metade você deve colocar a forma com água na parte de baixo do forno para que essa água ferva nessa sequência a gente continua então fazendo a nossa calda e aí você vai pegar a calda e vai colocar somente na parte de baixo pelo amor de Deus não queima a mão porque essa calda está quente nessa sequência a gente continua então fazendo o nosso pudim 4 ovos só os ingredientes líquidos leite de coco o creme de leite mais o leite condensado a gente vai dar uma leve batidinha de 2 minutos e na sequência a gente vai dissolver o nosso café e um pouco de água quente deixa o liquidificador ligado e a gente vai colocar agora os produtos secos nessa sequência a gente vai começar com o 4 americano de açúcar a maisena o leite em pó a gente continua então com a margarina e para finalizar uma picada de sal mais dois minutos de batidinha aqui no nosso liquidificador a gente coloca o leite até o limite máximo do liquidificador ok tampa para não derrubar pelo amor de Deus coloca na nossa forma e deixa no forno por 50 minutos combinado? você está pronto para ter uma surpresa pois é depois de 50 minutos no banho maria no forno nosso pudim está pronto você vai perceber que a água está fervendo ele está cozinhando o pudim já está dourado é essa cor que a gente precisa para tirar ok com cuidado vamos puxar a água está pronto o pudim está ponto o pudim está pronto o pudim está pronto o pudim está pronto o pudim está pronto as pessoas colocando na geladeira e daqui a pouco a volta da gente conversar oi estou de volta com o nosso saboroso pudim olha como ficou esse pudim acredita ou não? conforme combinado nós deixamos duas horas na geladeira para gelar o pudim a gente conseguir desenformar a gente tem uma técnica bem rápida para fazer o pudim sair nós vamos colocar o pudim E vamos ficar rodando A gente vai ficar rodando Mas pode ficar tranquilo que você tem que esquentar mesmo Para que essa cauda embaixo Ela derreta e fique mais fácil De sair o pudim Não precisa fazer isso Eu só estou fazendo para não ter problema Vamos enfiar até o fundo E vamos fazer esse movimento Até você chegar ao final A gente fez a volta Vamos fazer aqui Mas não vai enfiar a faca até o final Só um pouquinho, só para a gente ter certeza De ficar solto Você consegue ver pelo barulho Que Já está bem solto Nós vamos pegar um prato Que caiba o pudim inteiro E vamos fazer esse movimento Bom, ele caiu Agora a gente tira A gente percebe A gente percebe que a cauda A cauda fica congelada Por isso que não deixa sair o pudim Então a gente vai jogar o restante da cauda aqui em cima E está pronto A nossa especiaria Bom, pronto o nosso pudim A gente vai Cortar um pedaço Eu vou te oferecer um pedaço Lógico Porque você que estava comigo Eu vou tirar um pedaço generoso para você Ok? Você me aguentou o dia todo Fazendo esse pudim Então você merece E está pronto O nosso famoso pudim Cara, na boa Se eu soubesse que era tão gostoso Que eu tinha feito antes Isso aqui não podia Cara, isso aqui é manjar dos deuses Não pode Perguntar um pedacinho Cara, delicioso Na moral Delicioso Fala o seguinte Me manda uma mensagem Me manda um comentário E me fala como ficou o seu Porque esse aqui está delicioso Eu não vou nem conseguir parar de comer Mas a gente se vê no próximo vídeo Ok? E aí fica a pergunta Sempre Pudim de pau Você sabe fazer? Não tenta consertar É isso a receita E ponto final A gente vai mexer De baixo para cima Em uma direção só Isso é coisa de vó Coisa da receita Lado começou do lado direito Termina do lado direito Nunca inverte a direção De que você está batendo Ok? Está pronto O nosso bolo